Sefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Domingos Raul Falurateleik, reconhece saudoso bieque que saje no dar aman, mestre no fundador da Revolução Mauberre. Sefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Domingos Raul Falurateleik, ato idanei, vengira halo visita para restos mortais saudosos saje e resucubu coli sexta-feira, fui na lais. FFDTL, Tenente-General Domingos Raul Falurateleik, foi enralou visita. Sefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falurateleik, continuou a quedas vias en fila metile. Reportagem a das Avera Televisão Timor Pós.